Os pulsares. Os pulsares são objetos celestes altamente magnéticos que emitem pulsos regulares de radiação eletromagnética em direções precisas. Eles são estrelas de nêutrons altamente magnetizadas e em rápida rotação, que foram descobertas em 1967 por Jocelyn Bell-Burnel e Anthony Hewisch. Esses objetos giram a uma taxa incrivelmente alta, variando de alguns milissegundos a alguns segundos. E seus pulsos são tão precisos que podem ser usados como relógios extremamente precisos. Os pulsares são produzidos a partir da supernova de uma estrela massiva, onde o núcleo colapsa em uma estrela de nêutrons. Eles são extremamente densos, com a massa de uma estrela semelhante ao Sol comprimida em uma esfera com cerca de 20 quilômetros de diâmetro. Sua alta densidade resulta em um campo magnético extremamente forte, que pode ser até um bilhão de vezes mais forte do que o campo magnético da Terra. A descoberta dos pulsares forneceu evidências convincentes para a existência de estrelas de nêutrons e confirmou muitas teorias importantes sobre a natureza da matéria em condições extremas. Além disso, o estudo dos pulsares permitiu a realização de experimentos importantes em física fundamental, como a detecção de ondas gravitacionais. Os pulsares são extremamente úteis como ferramentas de pesquisa em astronomia e física, sendo usados para estudar a relatividade geral, a dinâmica de sistemas binários, a estrutura da via láctea e a detecção de ondas gravitacionais. Além disso, os pulsares têm aplicação prática na tecnologia, como na sincronização de relógios em sistemas de navegação por satélite. No geral, os pulsares são um exemplo fascinante de como a natureza pode produzir objetos extremos e úteis para a pesquisa científica e a tecnologia. O estudo contínuo desses objetos celestes continuará a fornecer informações valiosas sobre o universo e os fenômenos físicos extremos.